Falei, vou mudar de assunto aqui, peraí, deixa eu falar uma coisa aqui pra você, gente, eu queria perguntar sobre se o senhor viu o vídeo que o Capitão Telhada colocou esses dias na internet, todo mundo acabou acompanhando aí, sobre o ouvidor numa festa que estava regada a drogas, no vídeo dá pra ver, inclusive na descrição do vídeo dele fala isso, que era o ouvidor das polícias, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque na nossa opinião que a gente já colocou, né, já falou, é um absurdo, agora eu queria saber a opinião do senhor quanto a isso. Olha, Stephanie, nós produzimos um documento, eu produzi através do meu gabinete, com assinatura de todos os deputados estaduais da Segurança Pública, o Capitão Telhada é um deles que assinou também, pra nós entregarmos ao governador Tarcísio de Freitas, e nós estamos pedindo a exoneração do ouvidor das polícias, porque um funcionário público que ocupa um cargo, né, como é o do ouvidor, apesar que pra mim não deveria existir ouvidoria, porque aquilo lá não serve pra nada. Ouvidoria das polícias em São Paulo é um cabide de emprego pra... pros amigos da esquerda, onde um emprega o outro e arruma um cabide pro pessoal ganhar dinheiro dos nossos impostos pra não fazer nada. Porque ouvidoria não serve pra nada aquilo lá. Porque qualquer denúncia que ele receba, ele vai enviar essa denúncia pra corrigedoria... Corrigedoria. Que vai pros batalhões, eles não fazem nada. Concordo. Sabe, é um gasto de recurso do... É um elefante branco. É, dos nossos impostos. Então, é... Eu não concordo com a postura dele como ouvidor das polícias, apesar que não me surpreende. Não me surpreende, porque ele esteve na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e ele foi lá só pra falar mal de polícia. Como se o problema da violência no estado de São Paulo fosse os policiais. O problema da violência é o bandido. Nós temos que combater o bandido. Os policiais estão trabalhando. Então, não me surpreende. Eu ver o ouvidor das polícias em um ambiente como esse. Porque quando eu entrei na polícia, todos nós policiais moramos na periferia. Não pensa que o policial militar mora nos jardins. O policial militar também mora na quebrada. Mas nós, morando na quebrada, a gente sabe os locais que a gente pode frequentar e aqueles locais que a gente não pode frequentar. Porque não é compatível pra um policial. Porque tem pontos na periferia que é reunião de bandido. Está reunido. Naquele ponto ali, é reunião de ladrão. Cara que está com arma na cinta. Porque é cara que enaltece o crime. Um 5-7. Ele tem orgulho de ser bandido. Ele tem orgulho de botar uma arma na cara de um trabalhador que levantou às quatro e meia da manhã pra pegar um ônibus e ir trabalhar. E ele enquadra no ponto de ônibus pra roubar o celular que o trabalhador comprou em 36 vezes. É isso mesmo. Eu aprendi isso na polícia. É isso mesmo. Locais que são incompatíveis. E o ouvidor deveria ter a mesma postura. É porque ele mesmo sendo ouvidor, ele está lá pra ouvir reclamação de bandido, de família de bandido. Porque o bandido, a família do bandido, vai sempre falar mal do polícia. Ou vai ser o contra... A vida inteira foi assim. Entendeu? Não vai mudar hoje, né? Só que ele, como funcionário público, ele tem que saber local que é compatível, porque ele é funcionário público. Ele é funcionário público. Do segmento da segurança. Exatamente. Está lá, Secretaria de Segurança Pública, onde está pendurada a ouvidoria. Então, o que ele fez, eu não concordo e estamos pedindo pro governador a exoneração dele. Eu acho que ele deveria, mas o senhor me permite, ele deveria se tocar, e ele mesmo pedir pra rar pra fora. Bater o sininho e ir embora. Ele não deveria nem esperar o documento dos senhores chegar lá. É uma questão de caráter dele. Pedir pra rar pra fora. E aquele lugar onde ele fica, com aquele bando dele lá, virá uma companhia de polícia, uma companhia de bombeiro, um PS, alguma coisa pra atender o povo, chefe. Aquilo lá, que nem o senhor falou, é supérfluo. Isso é pra porcaria nenhuma. Nada. Eu nunca falei isso aí. E o povo tá extremamente cansado disso daí, desse tipo de evento que promove a perturbação do sossego. Cidadão que acorda cedo pra ir trabalhar. Tá mesmo. É, vai pra casa, não consegue dormir, é barulho. Som alto. Perturbação. Cachaça. Em moto, estorando escapamento. O povo não aguenta mais não. Pinga, droga. Né? O povo não aguenta mais. E ladrão armado, pra cima e pra baixo. Nossa senhora, hein? E pra sair disso, hein? E pra gente conseguir sair disso? Quanto tempo será que vai levar? Olha, em São Paulo, se começou a trabalhar pra se resgatar o nosso estado, não faz nenhum ano e meio. Porque antes, governador Tarciso, esse estado sempre esteve entregue nas mãos da criminalidade. Nós, policiais, tentávamos fazer o que podíamos. Quando combatiu o crime, era punido, era transferido. É. Muda horário. Então, foram 28 anos de desconstrução, de sucateamento da polícia. Né? A gente sabe que pra reconstruir a instituição, reconstruir a dignidade dos policiais, não é algo simples. Até mesmo porque a gente encontra resistência até internamente. Até internamente. Né? porque tem muito petista dentro da polícia. Cheio. Tem muita gente que acha que que o policial realmente é violento. Né? Tem gente que acha que, nossa, o polícia é truculento. Nós não somos truculentos. Né? Mas você não consegue convencer muitas vezes alguém, principalmente pessoal de esquerda, que eu preciso sobreviver nesse cenário. Porque se eu não estiver em condições, eu não consigo defender o cidadão de bem. O cidadão de bem depende de mim. Principalmente hoje no Brasil, que com esse governo Lula, um cidadão não pode ter uma arma pra defender a própria vida, pra defender o patrimônio dele. Sua família. É, a sua família. A gente vê o que tá acontecendo no bairro do Pacaembu aqui, que é a situação mais recente, que eu estive em contato, fui procurado pelos moradores da região do Pacaembu, das Perdizes, onde está havendo uma sequência de invasão de residências. Eu trabalhei lá nas Perdizes, terceiro, cinco, quarta. Foi sua última unidade que você trabalhou. Foi minha última unidade, trabalhei lá. Um grupo organizado, grupo organizado, que se juntam, identificam residências que estão pra alugar, aí eles passam durante o dia, se certificam que ninguém tá morando durante a madrugada, para com uma Kombi, abre, estoura o portão, estoura a porta, leva tudo. E entra cinco, seis pessoas pra ocupar a casa. Desrespeitando o direito de propriedade das pessoas. Concordo plenamente. Então, é esse tipo de situação hoje, Stephanie, que a gente se depara. E o policial tem que ter muita cautela, viu? Tem que ser corajoso e tem que ter apoio da instituição pra poder combater isso. Porque tem muitos que dizem, não, entrou lá dentro ou a polícia não pode agir, não. No momento em que a casa está sendo invadida, a polícia pode agir, sim. Porque eu fui coordenador operacional do 13º e lá todos os dias a gente retirava os invasores de dentro da casa, arrancava todo mundo, levava pro distrito policial pra confecção de boletim de ocorrência e invasão e providências. É isso. Porque tem que ter ordem na coisa, como... Ah, agora...